Oi, hamburgueros! Eu sou o Paulo. Eu sou a Juliana. E esse é o canal dos Caçadores! O gatilho mais rápido do Oeste trouxe o quê? Pizza do Subway, coisa mais inusitada que a gente poderia fazer nessa quarentena. Então a gente vai trazer quatro pizzas pra vocês e mostrar os detalhes. Como é que é, se é boa, se não é... E se tem gosto do sanduíche, porque se for tudo gosto de Subway, só mudar o formato, eu vou falar pra vocês, porque eu não tenho papas nessas línguas. Mentira, uma língua só. Tem papas degustativas. Não, papilas degustativas, enfim. Vamos lá pegar a pizza. Papas degustativas. Gente, o vultinho tá aqui escondido. Vocês estão sentindo falta do vultinho? Comenta aqui embaixo o vulto. Tcharam! Ela existe! Pô, ainda vem na caixinha tudo, né? A caixinha é semelhante a uma caixa de pizza, né? É uma caixa de pizza, só que ela tá meio sambandinha. Eu tô com medo, porque assim, a caixa já não é muito grande. Mas aí ela tá dando uma sambadinha aqui. Ela tá sambando. Então vamos sambar pra ela. Então eu tô com um pouco de medo do tamanho dela. Esse samba aqui é legal, é um samba legal. Agora esse samba aqui... Eu achei que eu tava horrível. Esse samba aqui, eu tô preocupado. Samba é aquele brinquedo do parque de diversão, né? Cara, eu amo o brinquedo samba, que as pessoas ficam assim, ó... Fui viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Lembra desse brinquedo samba? Toda vez que eu vou esse brinquedo samba, a minha bochecha paralisa. De tanto que eu rio das pessoas que caem... Você sabe que outro dia eu tava vendo uns vídeos de internet? Ahn. E era tipo uma página de vídeos engraçados. Aí tinha o samba. E aí tinha as pessoas nesse samba... É muito bom esse brinquedo. Cara, as pessoas riam muito, mas muito. O negócio pulava e caía no colo de um, caiu no colo... Cara, que engraçado. Uma vez meu celular girou o banco inteiro, assim. Quando ele foi, caía. Minha prima falou pra mim, seu celular. Eu parei de rir na hora. Foi a única vez que eu parei de rir no samba. Você sabe que tem cara de sanduíche? Então, eu sei que são os sabores dos sanduíches. Olha, tem carinha de passar pizza do meu colégio. Ela realmente não é muito grande, mas a cara dela é muito simpática. Mas deixa eu ver se ela tem cheiro de samba. Porque era isso que você tá pensando. Será que tem aquele cheiro característico de samba, que você entra na loja e você já sente o cheiro de samba? Deixa eu ver. Eu já tenho a minha opinião formada. Eu não achei cheiro de samba, não. Eu achei. É por causa do peperoni. O samba, ele tem um cheiro muito característico dos pães, né? É. Porque como os pães são feitos na loja e tal, tem toda uma fermentação... Não, eu não senti cheiro de samba, eu senti cheiro de peperoni. Caraca, essa é bonita. Essa vai ser minha favorita. Eu vou contar pra vocês qual é essa. Frango com cream cheese, que é o meu sanduíche favorito no samba. Vamos começar por qual? Pera aí, que eu estava falando no Instagram. Segue a gente, segue lá, arroba Canalscaçadores, que a gente fala de muita coisa lá, gente. Até coisas brabas, coisas legais. Vamos começar na de mussarela, né, que a mussarela é a mais normal. Então eu vou tampar essa daqui pra ela não esfriar. Tá, mãe. Ela é meio disco voador, ó, leve. Como é que é a massa? É durinha, crocante? É dura e é grossa. Ela é dura na borda e molinha no meio. Eu adoro pizza mussarela, gente. Inclusive... Mas ela tem muita massa. Ela é massa mais grossinha, né? Mais pãozinho. Inclusive, tem uma coisa que me incomoda pra caramba que eu faço, mas eu não consigo mais corrigir. Quando eu falo mussarela... Quando eu era pequena, eu falava muzzarela. E pra mim, muzzarela era o certo. Aí um dia veio o tal do Professor Pasquale, lá no Fantástico. Lembra a época que... Ainda não consigo respirar, você era a única criança que falava mozzarela. Não, muzzarela, mozzarela. Eu falava mozzarela. Não, só na Itália as crianças falavam assim. Aí uma vez veio... Parece, você fala mozzarela. Mussarela. Amor, você fala mozzarela sem perceber, então. Você tá com problemas de ouvido. É verdade. Enfim, e aí o Professor Pasquale foi falar assim... Perguntaram, né? Professor Pasquale, qual é a correta? Mozzarela ou muzzarela? Aí ele, não? Mozzarela é italiano, em português é muzzarela, com dois S. Eu passei a falar muzzarela. Ah, mas eu prefiro falar muzzarela. Tá igual meu amigo que fala rissole. Não, rissole eu não falo, não. Risole, com Z. Rissole, rissole. Aliás, rissole é italiano, eu nem sei. Eu acho que não é, não. Mas enfim... Não deve ter risole lá na Itália, não. Vamos comer a pizza? Mas enfim, você fala muzzarela ou muzzarela? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Só quem tá na Itália fala muzzarela. Juliana, nem me esperou, saiu comendo. Tô com muita fome. Eu vou ter que... Não dá tempo nem de pegar a faca pra cortar, tem que ser com a mão, assim, ó, igual o Hugo. Molhinho de tomate ok, né? Gostosinho. Ó, já tem o meu parecer. É, vai falando. Eu achei que tem gosto um pouco daquela pizza de pão de forma que a minha mãe faz. É, um pouquinho mesmo de... Mas não tem gosto nenhum de Subway. E isso, pra mim, é um ponto. Porque às vezes o restaurante tem dificuldade de fazer alguma coisa muito diferente. E com ketchupzinho, deve ficar show de bola. Com licença, os paulistas, todo mundo. A gente, de vez em quando, bota uns ketchupinhos na pizza. Vamos, a muzzarela, sota em queijo. Vamos crescer o olho, vamos logo pra essa... Essa aqui é BMT, não é? A BMT tá aqui, essa aí acho que é pepperoni. Ah, essa é BMT. BMT é um sanduíche muito tradicional lá do Subway. E aí, eles fizeram em forma de pizza. Então a massa até tá meio marcada. Mas ela é grossa, aí vai ter que fazer de novo. Ai! Eu sou muito ruim de cortar, não tenho muito esse dom. Por que você não deixou eu cortar, então? Eu fui... Eu já estou com a faca e o garpo na mão. Estou fazendo esse cavalheirismo pra você. Tem que fazer cavalheirismo? Sou eu. Mas quem é cavala do grupo, sou eu. Um brinde a todos. Uma vez, meu avô era filmadora, né, anos 80, 90, aliás. Ganhou a filmadora, do meu avô e da minha avó. Quando a gente ganhava filmadora, gente, era uma coisa muito legal e muito moderna. Era uma coisa muito revolucionária. Então você usava pra quê? Gravar aniversários, viagens, foi pra casa de praia, foi passar o carnaval não sei aonde, aniversário da tua tia, todo mundo filmava. Filmadora é uma coisa tão inusitada que as pessoas, quando viam, não sabiam nem o que fazer. Elas ficavam todas assim, meio robotizadas, né? Eu lembro que eu já fazia Tik Tok nessa época, sacanagem dos anos. Aí eu ganhei uma filmadora, aí eu filmava todo mundo no Natal. Aí eu nunca esqueci que meu avô fez assim no Natal. Meu avô, quando ele viu uma filmadora, independente se é da televisão ou não, ele fazia assim, ele encarnava que ele era uma pessoa muito séria, muito chique, muito elegante, sendo que meu avô nem era, ele era da zoeira. Eu sou toda o meu avô, toda, até os barracos. Aí meu avô fez assim, ó... Um brinde a todos os nataliantes. Nataliantes? Porque era Natal, aí depois a gente foi assistir isso, aí todo mundo ficou assim, igual você na sala. Nataliantes? E eu nunca mais esqueci, então, um brinde a todos os nataliantes. Mas não é Natal. A gente eterniza esse momento. Aí comi um pedaço de peperoni, forte pra caraca! É que você pegou só o peperoni, eu peguei com a massa, dá uma diluída. Deixa eu ver aqui, ó... Valores? Os valores. A pizza de mussarela que a gente já comeu, ela é R$16,50. Pô, é um bom preço, né? É bem alimentadora. A de peperoni, R$16,90. Um preço bom! Vem depois a frango defumado com cream cheese, R$17,90. Tô de olho nessa. Tem também a BMT, que tá aqui, R$17,90. BMT é presunto, salame e peperoni. É um dos sanduíches mais famosos do Subway. Até fora do Brasil. Aí tem a frango com cheddar, que a gente não tem aqui, R$19. Ainda bem que a gente não tem, que eu não gosto de cheddar. A gente leu na internet que pode pôr molho, que você pode escolher os... Alguns toppings. Alguns toppings e tal, mas no aplicativo não tinha essa opção, não, tá, gente? Então não sei se quando voltar pra loja, se vai poder fazer isso também, entendeu? Mas eu acho que é uma coisa bacana do Subway, né? Você poder personalizar a sua pizza. Essa aqui eu achei com gosto de Dominus. Eu achei com gosto de Dominus também, achei bem gostado. Só que ela é mais parruda que a Dominus, um pouco menos macia. A massa é mais pesadinha. A massa é mais pesadinha, mais crocante nas bordas. Por dentro, ela é mais maçarocudinha, tipo uma pizza americana. Ela lembra muito pizza americana. E a massa tem um gostinho de pãozinho, não tem gosto de massa de pizza, não. Tem gosto mais de pão, né? Mas não tem nada a ver com sanduíche até agora. Imaginei que fosse um sanduíche em forma de pizza. Agora vamos pra minha querida... Que eu nem sei se é querida. Não quer deixar ela por último, não? Tá bom, então. Vamos pro BMT, eu tô ansioso pelo BMT. Então temos aqui, ó, presunto, salame e peperoni. O BMT é um dos meus sanduíches favoritos do Subway. Eu sei, eu casei com você, eu sei todas as suas preferências, meu love, meu gato. Sabe? Sei. Já são dez anos de convivência também, né? E vocês que falam aí, eu tenho muita pena do Paulo, ele deve sofrer na mão dessa mulher. Eu sofro, é verdade. Agora a gente vai botar ele pra ser entrevistado. Você sofre na minha mão? Sofro. Você sofre maus tratos? Sofro maus tratos. Que tipo de maus tratos? Ela bate na minha cabeça todo dia. Mas você sabe que as pessoas na internet falam, se tá na internet, é verdade. Elas estão achando que isso é verdade, né? É verdade. Inclusive, quando o dia que piora... Isso é o do dia normal, o dia que piora o negócio é rolo de macarrão. Gente, é óbvio que é tudo mentira, né? Eu ia estar com a Juliana há dez anos apanhando na cabeça. Então você fala a verdade, está sendo bem tratado ou maltratado? Muito bem alimentado, por isso que eu tô gordinho. Deixa eu botar ketchup nessa, já que eu não botei nenhuma. Prova sim, primeiro. Não pode falar de bocachia, as pessoas não gostam. Aí, lip tint foi uma das melhores invenções pra maquiagem, né, meninas? Porque você pode comer, que você continua com um batãozinho. Se é fome, não sei, está gostosa, está. Ó, pra quem acha que a gente come muito... Nossa, eu fiquei horrorizada como vocês comem. Essa daqui é a peperoni, essa aqui é a BMT. E aqui, ó, sobrou a mussarela, ou como diz o Paulo Criança... Mozzarella. Mozzarella. Paulo Criança é muito dark, né, porque é o Ionas criança, o Ionas jovem, o Ionas velho. Eu nasci idoso e tô ficando jovem com o tempo, né? Cara, estranhão, né? Eu tenho um amigo também que é assim, que ele falava rissole o Guilherme. Na época da faculdade, eu lembro que eu achava que o Guilherme, por exemplo, era gordinho e mais velho. Hoje em dia, eu acho o Guilherme mais jovem que eu e mais magro que eu. Eu não sei o que aconteceu, porque a tendência da gente vai ficar mais gordinho, né? Mas sabe uma coisa, curiosa? A pessoa que quer ser madura, ele quando é jovem, ele finge que é velho. Então ele fica todo sério, tá? Era o meu caso, eu queria mostrar que eu não tenho um pouco sério. Tira, tava cagando pra isso. Pô, imagina, eu piloto de helicóptero com 20 e poucos anos, 20 e poucos não, 20 e muitos anos. Com essa carinha aqui de nenenzinho. O passageiro entrava no helicóptero e falava assim, pô, vem cá, você tem carteira mesmo pra te dirigir helicóptero? É assim que eles falavam, tá? Eles falavam, você tem habilitação pra pilotar? Não, você tem carteira de... Helicóptero? Eu falava, claro que sim. Inclusive, eu já tenho mais de 5 mil horas de voo. Aí eles começavam a se convencer, entendeu? Porque era direto, hoje em dia isso já não acontece mais. Hoje em dia você tem quantas horas de voo? Um tempão que eu não te pergunto isso. Estou próximo das 10 mil horas de voo. Porra aí, palmas, isso é coisa pra caramba, ó. Palmas, escreve palmas, né, pra dar uma moral. Frango com creme de cheese? Sacanagem. Gente, eu posso falar um negócio? Eu não ligo da forma que as pessoas falam, não, sabe? Pode falar muzzarela, mas quando a pessoa fala creme e cheese, eu fico meio bolada. Porque é creme cheese. Ó, 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 creme cheese. Pô, essa creme cheese tá bonita, porque eu amo esse frango defumado com creme cheese. Vou te falar, essa aqui foi a que eu fiquei mais ansioso pra provar, sabe por quê? Provavelmente eles fizeram pra mim, né? Falaram o que você acha, o que você acha. Sabe por quê? Porque eu acho que é o sabor mais com cara de saboei, né? Porque assim, a muzzarela, você vai numa pizzaria, tem. É, BMT, até. Pô, presunto, salame, peperoni. Se você pedir, eles fazem. Agora, frango com creme cheese, só tem no saboei. Tu vai gostar. É a boa? A mais cremosa, a mais gostosa, a mais sensação, é sedução, que tá com calor na pele. A flor da emoção, gostou da boa. Que música é essa? Tu não lembra dessa música que tocava na Xuxa? Foi verdadeira, ele falou, não, eu não lembro. Você inventou mesmo essa música agora? Gente, eu quase que acreditei que era uma música da Xuxa. Eu sou muito boa compositora, sério, sou muito boa compositora. Às vezes, eu e o Paulo, eu tô em casa, vamos supor, acontece alguma coisa que não era pra acontecer. Aí eu, eu não acredito que isso aconteceu. Você falou comigo, eu não olhei e me ferrei. Aí o Paulo, caramba, que música é essa? Eu nem uma, acabei de inventar. Eu achei legal que ela tem um frango com creme cheese e ainda joga a muzzarela por cima e assa. E aí fica tipo dois queijos, sabe? Hummm... Ela é boa, ela é parruda, porque ela é grossa. Então assim, você vê os cubões, assim, de frango, aí é frango do esfumado. Você vê que é o mesmo recheio que eles usam no sanduíche, né? Muito creme cheese. Que é um cubinho de frango, um creme cheese bem generoso. E ainda tem o queijo por cima, é bom ou não? E o mais maluco é que não tem gosto do sanduíche do Subway. Não, não tem. Assim, tem gosto do frango com creme cheese do Subway, mas não tem gosto do sanduíche, né? Não parece que você tá comendo sanduíche, você tá comendo uma pizza. Eu sei por que tem gosto de pizza. Por quê? Não do Subway, porque todas têm orégano. Hummm, tem razão. Então pra você, a vencedora é essa de frango com creme cheese? Então, eu tô muito no pau a pau aqui com a frango com creme cheese e a BMT. Eu adorei as duas, achei muito boas. Eu adoro o Cherry Coke, né? Eu ganhei um refrigerante de cereja. Era uma fanta cereja, né? Por que a gente tem aquela fanta cereja? Eu acho que veio num kit, um negócio de Japão, que veio, sei lá, dois anos atrás e ficou no armário até hoje. Aí eu misturei com Pepsi. Se o Subway tava até vencido. Não, mas tá uma delícia. Tá gostoso. Se eu falecer essa noite porque eu tomei, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse tempo todo. E pedir pra seguir lá no Instagram, porque vocês vão acabar vendo mais conteúdo ao longo do tempo que... A dor de barriga vai estar lá no Instagram. Eu achei a de frango com creme cheese muito boa. A de mussarela eu não compraria, não compraria. Eu acho que não vale a pena, né? Não. Gostei da de... a que imita dominos nessa canagem. Eu gostei da que parece a dominos, que é a de pepperoni, e a de frango com creme cheese. Você gostou qual? Eu gostei de todas. Acho que a mussarela realmente não tem necessidade, porque as outras são bem mais legais. E aí, fiquei gostando muito da frango com creme cheese e da BMT. Foram minhas favoritas. Então, você compraria de novo? Compraria. Compraria, mas pra mim não é uma pizza pra você pedir, assim, pra comer com a sua família. É uma pizza pra você comer, assim, tá no shopping, quer comer uma pizza. Comi isso do Subway ontem, não tô a fim de repetir, você vai e pede a pizza do Subway. Sim. Tá? E você, compraria de novo? Eu compraria de novo a de frango com creme cheese, mas aquela que parece a dominos, eu compraria mesmo uma pizza da dominos, entendeu? Eu não acho que é assim, caraca, irmão, vontade de comer uma pizza, e você não... na minha cabeça, assim, você não vai pedir uma pizza do Subway. Mas foi o que você falou, você tá na rua, tá de bobeira, já comeu sanduíche, então eu acho que eu vou dançar pro frango com creme cheese. Você quer dançar? Quero saber como é uma dança com cara de frango com creme cheese. É, a dança é da galinha, a dança é da galinha. Eu não sei como é a dança da galinha. Olhar no põe, 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 fazer... Isso é a dança da galinha? Ah, não, vai ter que ser o pinto do meu pai, então. O pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha. Já procurei de noite. Ah, é assim. Já procurei noite e dia, o pinto. Os jovens estão assim, que bosta de música é essa? Por que você não viveu os anos áureos? Os anos 90. Os anos 90, inclusive até... No Gugu, eu só dava o pinto do meu pai. É, e era assim, tá? Coisa esquisita, né? Ué, gente, mas era assim que funcionava. As pessoas, assim, comendo macarronada, falando assim, olha... Mariluce, Mariluce, bota um pouquinho mais de refrigerante pra mim. Mas tu é mesquinha, Mariluce, bota refrigerante pra todo mundo. Enquanto isso, no Gugu, todo mundo almoçando a macarronada de domingo, Enquanto isso, no Gugu, a banheira do Gugu. E aí, o cara... Com a bunda pra cima e o pessoal fingindo que tava pegando sabonete. E o cara que cantou a música do pinto do meu pai, ele era o convidado. Então, no final, ele cantava de sunga, o pinto do meu pai, chinelo, subiu com a galinha da vizinha. Tem gente que reclama do nosso unicórnio. É verdade. E quem reclama do nosso unicórnio não pode reclamar do unicórnio, não. Você sabe por quê? Por quê? Porque viveu essa época. Tu não me engana, não. Tu não me engana, não. Tu viu a banheira do Gugu. Tu descia na boquinha da garrafa. Descia na boquinha da garrafa, Carla Pérez, é isso aí. A Carla Pérez encostava até a chimba, assim, na beira da boquinha da garrafa. E... Tu tá falando do meu unicórnio, não é não? É verdade. Então, a gente vai ficando por aqui, né? E... Até a próxima! Gente, se inscreve, se inscreve. Vamos chegar a um milhão.